Ela soubesse o que acontece quando estou tão triste assim Mas ela me condena, ela não tem pena Não tem dor de mim Sou da linha de acorda, como Baba Raúl Para pedir pra ela voltar pra mim Porque assim sei que vou morrer de dor Não tem dor de mim Não tem dor de mim Não tem dor de mim Sou da linha de acorda, como Baba Raúl Não tem dor de mim Sou da linha de acorda, como Baba Raúl Para pedir pra ela voltar pra mim Porque assim sei que vou morrer de dor Não tem dor de mim Não tem dor de mim Não tem dor de mim